Música Bom, então meu nome é Arthur, eu sou natural de estrela e eu sou estudante do Colégio Santo Antônio e o meu projeto visa acelerar áreas antropicamente degradadas, utilizando espécies de orquídeas nativas do Rio Grande do Sul. Eu acredito que iniciativas de fomento à pesquisa, como a que a Assembleia está oferecendo hoje, acabam por incentivar os jovens a fazer pesquisa e construir um Brasil melhor para todos. Meu nome é Luiana, eu fui da Fundação Liberato e eu sou de Novo Hamburgo e, nossa, ganhar esse prêmio foi muito importante, eu peguei de surpresa, não estava esperando e, nossa, vai ser um belo desativo, eu fiquei, meu Deus, nunca tinha ganhado nenhum prêmio dessa magnitude e, nossa, fazer um projeto ali individual e tu perceber que, nossa, tu está colhendo um bairro de um fruto que é a recompensa disso, é uma coisa muito gratificante e é a recompensa da nossa dedicação. E aproveitar esse momento também para falar como a pesquisa Amastratec foi importante na minha vida, ela realmente mudou a minha vida, a pesquisa mudou a minha vida e, como a gente está no ambiente público, político e com autoridades, é importante falar da importância do investimento nesse tipo de ação. Muito obrigada. A Casa do Povo, em muitas oportunidades, presidente, mais uma vez nesse momento, também é a Casa da Ciência Jovem. Tem que ter a participação do poder público, é o esforço individual, é uma decisão da escola, é o esforço da direção dos professores em especial, mas tem que haver a participação pública. Ela que possibilita que todos os sonhos e vontades individuais e coletivas que vocês tenham, que elas se concretizem.